Mãe Quer dizer amor, mãe Quer dizer pureza, mãe Sabe quem eu sou E acha que eu sou perfeita Mãe Quer dizer carinho, mãe Quer dizer beijinho, mãe Me faz sentir especial Quantas vezes eu não te escutei Escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu de mim Você sempre viu muito além Do que os outros conseguiram ver E porque você orou, eu venci Mãe Eu não te mereço Mãe Eu te agradeço Mãe Você não tem preço Mãe Você é tudo de bom Mãe Você é tão bonita Mãe Amor da minha vida Mãe Minha melhor amiga Quem te conhece Te quer Mãe Você pra mim É o melhor exemplo de Mulher Mãe 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 Quer dizer amor, mãe Quer dizer pureza, mãe Mãe Sabe quem eu sou E acha que eu sou perfeita Mãe Quer dizer carinho, mãe Quer dizer beijinho, mãe Me faz sentir especial Quantas vezes eu não te escutei Escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu Mas você não desistiu de mim Você sempre viu muito além Do que os outros conseguiram ver E porque você orou E porque você orou Eu venci Mãe Eu não te mereço Mãe Eu te agradeço Mãe Você não tem preço Mãe Você é tudo de bom Mãe Você é tão bonita Mãe Amor da minha vida Mãe Amor da minha vida Minha melhor amiga Quem te conhece Te quer Mãe Você pra mim É o melhor exemplo de Mãe Eu te amo Mãe Você é tão bonita Obrigado.